Hoje é o dia certo para avançar Para colocar os pontos nos is Se a sina não me atrai soar Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Hoje é o dia de me aventurar De arriscar fazer o que eu não fiz Se o receio não me atrapalhar Talvez vá ser feliz Quando conheci, apaixonei-me pelo teu sorriso Mas o que verdadeiramente me impressionou Foi o teu interior, os teus valores, as tuas filosofias És das pessoas que mais nos faz sorrir E ver as pessoas que mais amo sorrirem Só me faz ter mais certeza que és o homem que quer ter ao meu lado Hoje é o dia de me aproximar De encarar e ver o que ela diz E se a sorte me acompanhar Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Hoje é o dia de agarrar Para ficar com quem eu sempre quis E se a voz nervosa não falhar Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Vou fazê-la 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 feliz Feliz